e X pode sair do ar a qualquer momento. O prazo para o X, que é o antigo Twitter, responder às solicitações feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, chegou ao fim às 8 horas e 7 minutos da noite desta quinta-feira. Como o dono da plataforma Elon Musk não respondeu, o X pode sair do ar a qualquer momento. Na noite de quarta-feira, Moraes intimou o Musk para que o X identifique um representante legal no Brasil dentro de 24 horas. Caso a decisão não seja cumprida, o magistrado ameaçou retirar a plataforma do ar. O Código Civil proíbe que empresas estrangeiras atuem no Brasil sem um representante legal. O pedido de Moraes visa garantir que o X respeite as leis brasileiras e que a empresa pague multas que foram impostas pela Justiça. Essas multas foram determinadas após o X desrespeitar a solicitação de Moraes para bloquear perfis que atacavam as instituições democráticas. Então está aí a qualquer momento a rede social X sendo bloqueada, sendo retirada do ar aqui no nosso Brasil. Além disso, o X de Musk repete que não cumprirá ordens de Moraes e diz esperar bloqueio no Brasil. Em uma postagem às 8 horas e 14 minutos, exatamente essa postagem que está aí na sua tela, o X disse esperar que Moraes ordene o bloqueio da plataforma no Brasil simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos. Já já vamos ter um especialista aqui conversando com a gente, a peça para a nossa produção deixar prontinho aqui no nosso TP para a gente já chamar essa participação. Ao contrário de outras plataformas de mídia social e tecnologia, não cumpriremos ordens ilegais em segredo, afirmou a rede social. Na postagem depois do encerramento do prazo, o X repetiu críticas sobre a atuação de Alexandre de Moraes, abre aspas, Quando tentamos nos defender no tribunal, o ministro ameaçou prender nossa representante legal no Brasil. Mesmo após sua renúncia, ele congelou todas as suas contas bancárias. Nossas contestações contra suas ações manifestamente ilegais foram rejeitadas ou ignoradas. Os colegas do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, estão ou impossibilitados de ir ou não querem enfrentá-lo, afirmou a rede social X. A rede de Musk disse ainda que publicará nos próximos dias todas as exigências ilegais de Moraes e todos os documentos judiciais relacionados para fins de transparência. Mais uma fala, abre aspas. Aos nossos usuários no Brasil e ao redor do mundo, o X continua comprometido em proteger sua liberdade de expressão. Finalizou então o X nessa nota. Já já mais informações. Vamos então ouvir.